E aí Porra, mano. O guliano tomou multa da TT? Como assim da TT? O galo cego, ninguém sei aqui, galo cego. Você tá onde? Coringa caiu ali também. Mas tira foto pra você farmar o leque das gulianas e comentar também. É, as gatinhas tem que brotar, né não? Exatamente. Tá com ciúme! Você acabou de perder seu beijo. Caralha! Sabia que ela tava com ciúme, tava só testando, não deu errado. Não pode fazer live dormindo? Como não, mano? Tem até uma categoria do bagulho que faz live dormindo? Rapaziada. O gordo, vou contigo. Nossa, o mesmo é o bagulho, mano? Qual a pira do calango? Que porra de carro é esse, velho? Que porra de carro é esse, velho? É, tropa do Teleton? Vai de ban, tá, pai? Tropa do Teleton! Por que esse carro tá laranja? Tá laranja não, mano. Tá laranja sim, velho. Eu tenho provas. Laranja. Foda, hein? Aqui, chefinho! Aqui, já manda pro chefe! Carro laranja! com o bug da tropa do Teleton que fica de boa o sol os caras colocam as cores bem do horrível né RP de casal nunca esse é nunca geral quero ver o biglacrajef emocinado kkkkkkkkk esse aqui é o Kona? Kona o que você vê é? olha, vai ficar maluco foda-se vai entender nada não vai entender nada vai levar um tiro isso aí vai render um conteúdo aí pra ele, ó esse é o Kona não vai entender nada ele tá vindo atrás mas o que você tá indo, o gordinho? meu lá do a lá pra lá vai descendo cuidado, nossa vida, Pulga desculpa, Lilás mas você nem tá aqui, viu? foda-se bora pro de mim e eu não tô nem falando essa Ferrari é muito rápida por isso tá difícil pegar ela ontem, mano é aquela da sezão passada Ela chega a ser mais rápido que a minha AKP1 Só que eu acho que não vai mais ter a venda Nossa Valeu, é nóis Tá que vocês mandou clip, mas é tudo repetido quase, mano Clip repetido é o sábado a ver, mano Vai ser que vai chamar o Nissin da Element, Cidade de Alta, G de Modade Mano, o problema Ah sim, minha opinião Mano, não tem muito sentido ir lá na polícia chamar ele